Não adianta tentar me calar Eu falarei pela voz de milhões Não deixarei sozinha minha gente A esperança renasceu É a dar de presidente A injustiça não vai parar o sonho A nossa estrela brilha em cada olhar Lula mostrou o caminho da verdade É a dar de pra fazer aquele Brasil voltar Vem com a Lula, vote 13, vem meu povo É o Brasil feliz de novo Vem com a Lula, vote 13, vem meu povo É o Brasil feliz de novo Vem com a Lula, vote 13, vem meu povo É o Brasil feliz de novo É 13, 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 é Te ver assim E por todo canto o choro é o lamento De um coração que grita em sofrimento Essa tristeza, meu povo, vai ter fim Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar Não se apaga, não se rende É o brilho dos olhos da gente Olha ela lá Olha lá, uma ideia ninguém pode aprisionar Um sonho cada vez mais livre Acesa a esperança vive E te olhar é lá lá Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o 13 dá jeito Chama que é bom Lula é a tarde, é o povo Lula vive Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o 13 dá jeito É o Brasil feliz de novo Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o 13 dá jeito Chama que é bom Lula é a tarde, é o povo Lula vive Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o 13 dá jeito É o Brasil feliz de novo 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 Lula é a tarde, é o Brasil feliz de novo A Bahia é o Brasil feliz de novo Ceara é 13 Verdambuco é 13 Paranhão é 13 Paraíba é 13 O Acre é 13 Alagoa é 13 A Bahia é 13 Amazônia é 13 Lá em Brasília é 13 Goiás é 13 Espírito Santo é 13 Os Papos Grosso é 13 Minas Gerais é 13 Paraná é 13 Rio Pará é 13 Piauí é 13 Rio de Janeiro é 13 Grande do Norte é 13 Rio Grande do Sul é 13 Roraima é 13 Santa Catarina é 13 Rodônia é 13 São Paulo é 13 Sergipe é 13 Tocantins é 13 No Brasil inteiro O povo todo é 13 E dá-lhe 13 É a Bahia que o povo quer É a tarde que o povo quer É a tarde que o povo quer É Lula livre É o povo que manda É a vontade do povo É a vontade do povo É Lula livre É a tarde 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 Vai Vai E dá-lhe 13 Quando a história relembrava todo dia O abandono e o desprezo com o sertão Ele chegou renovando a esperança Matando a sede de nossa população Quando no peito acabou-se a alegria E o homem pobre não podia estudar Ele escolheu um ministro de primeira Que foi Enem e foi ProUni a transformar Hoje eles tentam impedir nossas conquistas Levanta ao justo uma ordem de prisão Eles não sabem que calando a liberdade Até as pedras revoltadas gritarão Brilha uma estrela Quero o homem lá Para um Brasil feliz de novo É a tarde com o povo Bode 13 vem pra cá Brilha uma estrela Quero o homem lá Para um Brasil feliz de novo É a tarde com o povo Bode 13 vem pra cá Não deixe o ódio conquistar teu coração Não é a bala que supera a injustiça O meu Nordeste vem dizer ao meu Brasil Que essa pátria é mais forte e unida Meu presidente já fez muito pelo povo Trouxe riqueza e uma nova educação Honestidade, compromisso com o novo Pra superar nossa miséria e escravidão A dade é Lula, não esqueça minha gente Não dê seu voto em quem só pensa em odiar Sei que eles podem amassar algumas flores Porém a primavera A ninguém pode barrar Brilha uma estrela Quero o homem lá Para um Brasil feliz de novo É a tarde com o povo Bode 13 vem pra cá É, a vida não tá fácil não Tem muito prato pra pôr o feijão Pra que tanto ódio no coração Pra que? Mas sei Que tudo pode ser bem melhor A gente vai desatar o nó A gente vai voltar a sorrir Porque quem já provou o sabor da esperança Sabe o verdadeiro valor da mudança Que o 13 trouxe e a gente quer mais Nossa arma não é grito não Mas vale um livro em sua mão Eu quero ver meu povo com trabalho E garantir o pão Eu quero a Tajaê Felicidade Aê Meu presidente é minha voz Eu quero a Tajaê E tamo junto Aê Pelo Brasil Por todos nós Eu quero a Tajaê Felicidade Aê Meu presidente é minha voz Eu quero a Tajaê E tamo junto Aê Pelo Brasil Por todos nós Vamos vencer a violência Fala aí meu professor É na inteligência Na coragem E no amor Eu quero a Tajaê Felicidade Aê Meu presidente é minha voz Eu quero a Tajaê E tamo junto Aê Pelo Brasil Por todos nós É 13 O Brasil é 13 É 13 O Brasil é 13 Vem com a gente É 13 O Brasil é 13 É 13 É 13 Todos pelo Brasil